Olá, eu quero mostrar para você agora quais as configurações você precisa inserir para poder criar uma atividade do tipo tarefa. A primeira coisa é sempre clicar aqui em ativar edição e aí nós vamos aqui a uma semana, semana 2, por exemplo, e vamos adicionar aqui uma atividade, essa atividade do tipo tarefa, tá certo? A tarefa ela serve para você receber conteúdo dos alunos ou para você dar uma nota para o aluno, mesmo que seja uma tarefa offline, tá certo? Que ele não vai entregar nada no ambiente virtual. Então nós vamos adicionar aqui, eu quero mostrar para vocês os campos padronizados, os campos necessários e os que você pode escolher, colocar ou não. Uma coisa obrigatória, obviamente, é o nome da tarefa, você vê que se eu clicar no campo clicar fora, ele já reclama que precisa inserir um valor. Tudo que tem esse asterisco é um campo obrigatório, tá certo? Então vamos colocar aqui tarefa de teste para o tutorial. Você pode dar uma descrição para sua tarefa, pode colocar arquivos que o aluno vai ter que visualizar para realizar a tarefa, descrição é o enunciado, tá? Dessa tarefa. Bom, uma coisa interessante é a disponibilidade da tarefa. Então, a tarefa, ela é uma atividade que você pode determinar quando ela começa a permitir que os arquivos sejam enviados, qual é a data de entrega que tem que ser respeitada pelos alunos e qual é a data limite de entrega. É claro que se você tiver dúvidas sobre cada um desses dessas opções, você clica aqui nessa perguntinha e você vai ler uma ajuda sobre aquela funcionalidade, tá certo? A parte principal aqui da tarefa é a maneira como vai ser enviado e o que vai ser enviado para a tarefa, tá certo? Então você tem aqui alguns tipos de envio, por exemplo, pode ser um texto online, se você tiver dúvida, lembra da perguntinha, o texto online vai abrir uma caixa, quando o aluno for enviar a tarefa, vai abrir uma caixa de texto para ele escrever, né? Só que só você ver, só você e ele vão ver o que ele escreveu. Envio de arquivos, que ele pode enviar um arquivo, por exemplo, um PDF, um arquivo do Word, enfim. Você pode habilitar as duas coisas também, ele pode escrever um texto e enviar um arquivo. Então você pode habilitar limite de palavras, quando você habilita o texto online, por exemplo, você vai poder habilitar limite de palavras. Sempre as perguntinhas são suas amigas aqui. Você pode dizer quantos arquivos no máximo ele pode enviar, qual o tamanho do arquivo, enfim. Tudo isso você pode configurar. Uma outra configuração interessante são as configurações de envio. A gente tem aqui algumas opções, exigir que os alunos, por exemplo, cliquem no botão enviar. Isso significa que quando ele anexar algo ou for salvar a tarefa deles, eles ainda têm que, eles podem salvar como se fosse um rascunho e ir construindo essa tarefa. Depois, em um certo momento, eles vão dizer, agora eu quero enviar para o professor. Essa funcionalidade pode ser um pouco confusa. Então eu sugiro que você leia, entenda, teste, experimente antes de colocar para os alunos. E saiba o que você está fazendo, se você for habilitar isso aqui. Está certo? Porque pode gerar um pouco de confusão. Precisa explicar bem no enunciado. Bom, você pode escolher se o aluno pode reenviar, ou se ele só tem uma chance, qual o número máximo de tentativas, se ele puder reenviar. Enfim, está certo? Você tem aí algumas opções de configuração. Nas configurações de envio em grupo, você pode configurar se a tarefa vai ser feita em grupo de estudante, ou se ela vai ser individual. As opções padrão são que seja individual, está certo? Mas você pode reconfigurar isso aqui, dar uma lidinha em como fazer, para poder permitir o envio em grupo. Ou seja, se alguém do grupo enviar, a tarefa já está valendo para o grupo todo, ou você vai exigir que todos os membros do grupo enviem algo. Então depende do seu objetivo pedagógico, está certo? Aqui você tem as opções de nota. Então como vão ser dadas as notas dessa tarefa? Se vai ser do tipo ponto, se vai ser uma escala, qual a pontuação máxima, qual é o método de avaliação, qual é a categoria de notas do livro de notas que está associado, qual é a nota para aprovação. Ou seja, você tem algumas opções aqui. Caso você não queira mexer em nada disso, você só quer criar a tarefa no modelo padrão, você pode criá-la assim também. Então quando você salva, você vai ver aqui a tarefa criada, está certo? E ela vai estar disponível aqui para você verificar todos os envios, quando alguém enviar, enfim. Está certo? Você viu que ele já entrou com uma configuração padrão de data, data de entrega já para o dia 11 de agosto, isso eu não mexi em nada. Ele entrou com a configuração que o Moodle entendeu, que é uma configuração mais comum de acontecer. Para você ter do jeito que você quer, você precisa realmente olhar cada opção e configurar. Está certo? Qualquer dúvida, vai usando as perguntinhas, ou entre em contato com a gente, e procura também os outros conhecimentos, na base de conhecimento, para você ficar fera aí na inserção e configuração de tarefa. Abertura Abertura